Oh Maria, Mãe dos Pobres Missionária da Esperança Houve a igreja peregrina Que te pede com confiança A humanidade inteira Precisa ser libertada Do egoísmo e da violência Que geram guerras e matam a paz Falta o pão em muitas casas Pão da verdade em muitas mentes Pão do amor nos corações Falta a partilha entre a gente A humanidade inteira Precisa ser libertada Do egoísmo e da violência Que geram guerras e matam a paz Tu conheces a pobreza Por seres pobres Deus te chamou És a Mãe da Providência Mãe do Pão, Cristo Senhor Mãe do Pão, da Providência 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 O que é isso?